Olá, boa tarde pra você, SBT e você está no ar, estamos ao vivo, meio dia e quatro e hoje o programa tá bem temperadinho, viu gente? É isso aí, vamos falar dos temperos, a cebola, o alho e o sal, eles formam o trio de ferro na nossa cozinha todos os dias, né? Sendo utilizados pra temperar quase tudo que a gente faz no dia a dia. Mas olha, você sabia que a gente pode ir muito além disso, viu? Transformando pratos comuns com novos sabores, aromas e cores, gente. Usando as ervas e especiarias que muitas vezes são baratinhas e muito fáceis da gente encontrar. Além disso, incorporar mais temperos na nossa alimentação é muito saudável, pois a gente pode diminuir a quantidade de sal, a gente já falou dele semana passada, pode diminuir a quantidade dele na nossa comida. E olha, muito boa dica pra quem é hipertenso e também pra quem quer cuidar da saúde, né? Agora me conta, qual é o tempero que você mais gosta? Qual é o tempero que você mais usa e não abre mão aí na sua cozinha? Manda um WhatsApp pra gente, participa do programa, aproveita e anota aí no seu celular. Bom SBT e você pra gente que começa agora! Música 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 Hum, é de dar água na boca e olha, você não imagina o cheirinho que já tá aqui no estúdio, porque daqui a pouco a gente vai te mostrar a diversidade de temperos que a gente pode usar no dia a dia. Mas antes, é hora da gente conhecer os prêmios que o Saúde Cap tem pra gente. Olha só, já tá aqui nas minhas mãos. Atenção São José do Rio Preto e região. O primeiro prêmio tem uma moto CG 160 Fan pra você. O segundo prêmio, outra moto CG 160 Fan. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. E no quarto prêmio, o novo Hyundai Creta Zero Kilômetro. E tem também os giros da sorte, que são 10 Fiat Mobi, um pra cada ganhador. E comprando o seu certificado de contribuição, que é esse daqui, que custa somente 20 reais, você concorre a todos esses prêmios que eu te falei e ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. Bom demais, né gente? Então vamos lá, vamos acompanhar o sorteio e torcer, que é agora dia 9, domingo, aqui no SBT, ao vivo, às 10 horas da manhã. Então você não vai perder essa, corra e compre o seu certificado ainda hoje e boa sorte pra você. Bom, vamos lá, vamos temperar a nossa vida, que fica muito mais gostosa? As minhas convidadas já estão aqui e eu vou apresentar pra você agora. A Sandra Castiglioli, ela é fitoterapeuta. A Soraya Cassis, chefe de cozinha. E também a Mariana França Silveira, ela é coordenadora do Comida de Boteco. E ela vai conversar com a gente, porque ó, tá temperando a nossa cidade, né gente? E o tempero faz diferença na nossa vida, né? Boa tarde pra vocês três, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bom, gente. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom, Sandrinha? Bem-vindas. Obrigada. Ai, como é bom, né? Um temperinho na vida, não é? Essencial, né? Com certeza. Ai, o dia fica tão sem graça, né? Quando a gente chega à noite em casa e fala, ai, como será que foi o dia hoje? Morno, sem graça. Ah, é aquela coisa com gosto de chuchu, mas com o temperinho fica bem melhor, né? Tudo muda. Até o chuchu. Até o chuchu. E a Mariana tá trazendo mais tempero aqui, né? Pra nossa cidade com a Comida de Boteco. Tudo bom, Mariana? Bem-vinda. Isso aí, tudo ótimo. Obrigada por me receber aqui nesse programa. É isso, é um prazer. É um prazer de conhecer. E me fala aí o que tem de novidade pra essa edição, como é que tá o Comida de Boteco. Me conte tudo. É, estamos indo pra oitava edição do Comida de Boteco aqui em Rio Preto. E na semana que vem, a partir de 14 de abril, os bares participantes já estarão aí com seus petiscos, pra que vocês possam percorrer a cidade e conhecer esses sabores, esses pratos deliciosos que eles prepararam pra vocês. E me fala uma coisa, tem um tema especial esse ano? Tem alguma coisa de diferente? Como é que é? Tem, tem sim. Esse ano, o tema é cereais. Então, esses bares tiveram que criar petiscos contendo um ou mais cereais. E alguns exemplos de cereais são arroz, trigo, milho, cevada, quinoa. Então, eles tiveram que aí quebrar a cabeça, usar bastante a criatividade pra poder elaborar esses pratos. Imagino mesmo, né? Bastante criatividade. E me conta, de onde surgiu a Comida de Boteco? Como que veio parar até aqui? Porque é nacional, né? Então, qual é o envolvimento com São José do Rio Preto, o envolvimento com os restaurantes daqui? Como que é a Comida de Boteco aqui, com o interior, a relação? Isso. O Comida, ele nasceu em 2000, em Belo Horizonte. E aí, a partir de 2008, a gente começou o nosso processo de expansão pra outras cidades. E hoje, nós já estamos aí em 20 cidades no Brasil todo. Ano passado, nós fizemos pela primeira vez a edição do Melhor Boteco do Brasil, que depois que os campeões dessas 20 cidades foram revelados, eles disputaram entre si o melhor boteco do Brasil. Em primeiro lugar ficou o bar do Rio de Janeiro. Em segundo lugar foi o bar aqui de Rio Preto. Uau! Que delícia! Pois é. Sorte é nossa, né? Exatamente. Né, meninas? Uau! Com certeza. Então, as meninas aí do bar Vila Aurora estão super na expectativa pra edição desse ano também. E aí, a nossa ideia é sempre expandir pra mais na cidade e até pra outras cidades no Brasil também, porque a gente quer cada vez mais descobrir novas histórias de vida e levar pra esses bares o que é a nossa missão, que é transformar vidas através da cozinha de raiz. Que delícia, né? É muito gostoso isso. E pra quem quer participar, quem se interessou, quem gosta de uma comidinha de boteco como eu, por exemplo, que eu vou estar lá, vou estar lá comendo, experimentando tudo. Quem gosta, como que faz? É só entrar no site pra saber qual é o bar que tá participando. Exatamente. Pra saber qual é o prato, né? Porque tem muito disso também, né? Ah, prefiro tal prato, tal culinária, aonde eu vou, como que faz pra ficar sabendo de tudo? Isso. A partir de sexta-feira, já estará disponível no site e também no nosso aplicativo a lista de bares participantes aqui da cidade, com seus respectivos endereços, petiscos. Então, aproveitem e não deixem de visitar os bares de 14 de abril a 7 de maio. Então, já tá aí, né? Já tá aí. A partir de sexta-feira, é só entrar no site que você tá vendo aqui embaixo, comidadeboteco.com.br. É isso? Perfeito, isso mesmo. Ai, que delícia, né? Coisa boa, né, meninas? Que bom que a gente tem uma culinária forte, uma gastronomia forte em São José do Rio Preto, né? Com certeza. E bem temperado. E aqui tem comida do país todo, do mundo todo aqui em São José do Rio Preto, né? Isso que é gostoso, não é? E muito legal a tua ideia dos cereais. Show de bola dos cereais, bom mesmo. Gostei também, porque agora tá essa onda, né, de fit e tudo mais, é bom que também eles capricham um pouquinho mais aí. Exatamente. Ah, show de bola. Conhecer novos sabores, né? Novas opções de alimentação. Acho que é interessante. Eles quebram a cabeça, né? Quebram a cabeça pra conseguir elaborar pratos mais gostosos ainda, né? Cada ano se superam. Mariana, obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer. Boa sorte. Amanhã a gente tá lá, né, mexendo nos pratinhos, já conhecendo tudo. Estarei experimentando junto com você lá. Que bom. Eu que agradeço a todos. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. E ó, você aí de casa, continua com a gente, porque daqui a pouco a gente vai mostrar pra você tanto os temperos secos, quanto os fresquinhos pra você ter aí na sua casa. Ai, que delícia. E você nos fala pra mim, Miriam, eu não sei como é que eu uso. Se eu uso no peixe, se eu uso na carne, como é que eu uso. Se eu uso fresco, mas daí eu ponho lá no calor, ele murcha. Calma, 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 que a gente vai te mostrar tudo. E ó, você vai ficar expert em temperos depois do programa de hoje, tá? Não sai daí. SBT e você está de volta. E olha, eu tô me sentindo diva nesse vestidinho aqui, olha. Ele é show, gente. Super confortável. Ele é midi, em malha e é da Lerris. É uma loja que tem 25 anos, com fabricação própria. Veste do 38 ao 50. E daí você pergunta, Mira, onde eu encontro? Você vai fazer o seguinte, você vai ligar nesse telefone aqui embaixo, que as meninas vão te informar onde tem Lerris aí na sua cidade. Uma revendedora mais próxima de você. Combinado? Aproveita. Tem loja em São Paulo, tem loja em São José do Rio Preto, tem em Mirassol. Tem muita loja. Então você vai encontrar uma Lerris pertinho de você e vai encontrar modelitos como esse daqui que eu tô hoje. Adorei. Lindíssimo, né, gente? Então aproveite, ok? Agora veja algumas dicas e curiosidades sobre os temperos, gente. São temperos secos, que o chefe Lucas, da IGA, mostra pra gente agora. Veja só, manda aí, Lucas. E pra mostrar que eu domino a arte dos temperos, eu vou apresentar pra vocês o que nós temos aqui na bancada que o Lucas separou. O Lucas vai, assim, ele vai ver como eu entendo tudo. Aqui nós temos noz moscada, baunilha, folhinhas de louro, pimentas e colorau, aqui é coisa... Ai, não sei. É difícil, gente. São muitos, né? São muitos. Tem uma variedade muito grande, né? Sim. E a maioria desses temperos secos, eles têm uma conservação muito grande. Isso favoreceu com o quê? Com que eles fossem disseminados pelo mundo todo. Certo. É muito fácil você trazer da Europa um tempero seco pra cá, ou da Ásia, ou daqui pra lá e vice-versa. Devido a essa conservação fácil. Eles são desidratados, então eles não estragam. O Lucas vai explicar pra gente onde usar alguns desses temperos que aqui estão pra você fazer aí, ó, pratos esplendorosos. Essa é a baunilha de verdade. É muito utilizada em doces, pães, cremes, doces e tudo mais. E até em cozinha salgada também. Já tem uma diversidade de molhos e coisas mais que acompanham a parte da cozinha salgada também. Nossa próxima dica agora é com os temperos, os secos. Os moídos. Os moídos, né? Tô ótima, né? Os moídos. O único que eu acertei foi o coloral ou o colorífico, como as pessoas chamam. Isso, exatamente. E onde nós usamos? E quem são esses, na verdade? Bom, vamos lá. Falando nos impós aqui. Eu tenho o colorífico ou o coloral, né? Que é feito da semente do urucum. Que não tem sabor, mas ele vai atuar como corante. Pode usar geral. Onde você queira uma cor avermelhada, pode usar. Eu tenho aqui o gengibre em pó. É uma alternativa, né? O gengibre fresco, que se mandura por mais tempo. A gente pode utilizar em algo que a gente queira, né? O aroma, o frescor do gengibre. Aquela bolachinha do Shrek, né? Do bonequinho, o gingerbread. Ele é feito... Um dos temperos daquela bolacha é o gengibre em pó. Então ela tem o gosto disso. Depois do lado aqui eu tenho a fumaça em pó. Eu achei tão interessante. É realmente, é de origem natural, né? Eles utilizam uma fumaça e pressionam contra a água. E aquela água pega o aroma da fumaça. E depois eles adicionam sal e desidratam. Então a gente tem a fumaça em pó. E aquele famoso molho, que agora muita gente conhece. Exatamente. O molho barbecue, o tempero principal dele, o que dá o gosto de defumado dele. É isso aí. Ou ela líquida. Aqui eu tenho a pimenta síria, tá? Que é uma mistura de pimenta da Jamaica, pimenta do reino, cravo, noz moscada e canela. Muito utilizado. Comida árabe, tempero da esfirra ou a coalhada seca. É muito interessante pra usar isso aí. Tem um sabor adocicadinho da canela e do cravo. E aqui do lado eu tenho as duas pápricas. Que é a páprica picante e a páprica doce. Ambas provenientes de pimentão vermelho, desidratado e moído. E tem algumas variedades de pimentão que são um pouquinho mais ardidas. E aí é feita picante ou doce. E agora nós vamos para os grãos. O primeiro grão que nós vamos falar é a noz moscada. Isso mesmo. Que fica muito melhor a pessoa comprar assim. Fica melhor o sabor, Lucas. Isso, exatamente. Quando a gente compra ela em pó ou deixa o pó já moído, o aroma vai volatilizando. Ou seja, ele vai indo embora. Fica um pouco, mas sempre perde-se muito. Então o interessante é sempre manter ela assim, ralar o suficiente que for utilizar na hora que for utilizar. O que também é bem intenso que nós vamos mostrar agora são as pimentas. As pimentas. E não adianta você colocar muito, não é verdade? Aí, exato. E moer na hora também é o essencial. Isso é legal. Faz toda a diferença, exatamente. Aqui eu tenho a pimenta branca, eu tenho a pimenta preta. Sim. Só as pimentas do reino. Certo. Cada uma vai ser para um uso. A branca tem um aroma mais intenso, mas um sabor até mais suave. Ela combina muito com peixe, com carne de porco, carne suína. E a preta é geral, né? A preta, a gente está acostumado a utilizar em tudo. Ela é mais forte. Ela é mais intensa, sim. O sabor é mais forte e um pouquinho mais ardida. E aí tem uma diferença, né? A gente vê a pimenta vermelha e a pimenta do reino. Cada uma arde de uma maneira diferente, porque a substância que arde nelas são diferentes. Certo. A pimenta vermelha, ou essa aqui, no caso, desidratada, que é a pimenta calabresa, no Brasil ela é feita da pimenta dedo de moça. Ela não é extremamente saborosa, ela é mais ardida mesmo. Como ela é desidratada, prevalece exatamente. Para quem gosta de braços mais ardidos, então pode usar a pimenta calabresa. Isso, pode utilizar essa para arder mais. E para finalizar, aquele que você sempre tem em casa, é o único que eu disse que eu conhecia para o Lucas. A folha de louro. Folha de louro. No feijão, fica esplêndido, que todo mundo gosta. Com certeza, fica maravilhoso. E o que a pessoa quiser colocar, vai dar aquele sabor doçoso. Isso, ele cabe bem, né? Ele tem um sabor herbal, né? Por ser uma folha, né? Então lembra bem aquele sabor fresco, de ervas mesmo. É muito comum utilizar no feijão, né? Mas ele cabe muito bem em outros pratos também. No molho branco, né? No molho bechamel, o clássico vai. Então, além da noz moscada, vai também o louro. Então ele dá um sabor diferente. Em pratos cozidos, né? Uma carne de panela, bom frango e molho. Tudo que a gente for trabalhar. O louro pode estar presente. Exatamente. Que tenha bastante caldo, fica muito interessante. Ele dá um sabor, agrega um sabor muito bom. Cuidado pra você não estragar. Porque o tempero, ele pode tanto ajudar quanto acabar com o prato da pessoa, não é? Exatamente, né? A gente, se tiver muita coisa, a gente consegue sentir tudo ao mesmo tempo. E aí a gente vai sentir, na verdade, um sabor desagradável, ao invés de sentir sabores um por um. Exato. Obrigada, Lucas. De nada. Hum, que delícia, Lucas, Iga. Um beijo, Lucas, Iga. Um beijo pra você. Temperou tudo, né? Temperou, misturei o Lucas com Iga, virou Iga. Ah, sei lá. Bom, gente, você falou do louro, né? Você estava olhando ali. Isso, eu estava comentando da folha do louro, isso. Ele tem uma das propriedades, que é o ácido fólico. O ácido fólico, ele é indicado tanto pra antes, pra quem quer engravidar, e durante. Sim, a gente até toma o ácido fólico, né? Isso, a gestante, ela tem muito cuidado no que usar. Então, o louro, ela pode estar usando sem medo algum. Olha aí. Ela é rica em ácido fólico. Olha aí, folha de louro, tá aqui com a gente, a gente vai falar dela. Olha que beleza, mais uma propriedade boa. Bom, estamos aqui para mostrar os temperinhos pra você. E eu, como uma excelente chefe de cozinha, que você sabe que eu não sou, vou te falar onde eu uso as coisas e você em casa vai ver se você também usa em mais coisas ou não, como eu. Vamos começar com o orégano, que está aqui, olha, desse lado de cá. Bom, o orégano é conhecido, né, gente? Todo mundo tem orégano na cozinha. Eu, Soraya, só uso orégano na pizza. Confesso. Então, todo mundo, né? A maioria das pessoas acha que o orégano a gente só usa pra pizza e tal. Hoje, eu utilizo nas refeições, em saladas, tanto de folhas como legumes, em todos os molhos de tomate, assim, que leva tomate, eu gosto de colocar o orégano. Eu faço umas combinações, assim, você tem temperos excelentes aqui, que aí o próprio nome já diz, né? Vamos temperar, vamos misturar, vamos dar sabor e aroma. Então, o orégano, gente, pode ser utilizado em salada, salada do chuchu, salada de folhas, todo tipo, assim, de alimento que você quiser dar um gostinho, um aroma, um negócio diferente, você pode colocar o orégano. E pode ser o fresquinho também? De preferência, eu gosto muito. A gente vai mostrar ele depois pra você, o fresco aqui. Eu não conheci o orégano fresco, eu achei muito bonitinho, inclusive, né? Ele tem um sabor diferenciado do desidratado. É mesmo? Então, assim, quando é salada, coisas mais, assim, frescas, eu uso o tempero fresco. Não necessariamente, né? Porque, né, todo mundo que tem acesso ao tempero fresco. Mas o orégano, ele é maravilhoso. Muito bem. E pra saúde, ele faz bem? Muito bem. Ele tem uma propriedade que ele é rico em cálcio, né? Uma das propriedades, vitamina A, vitamina K, tá? Ele é mais leve o sabor se for no fresco, como vocês estão dizendo. Pode ser feito o chá, tanto com ele no seco, como um chazinho na folha. Que legal. Também dá. E é um excelente digestivo. Muito bem. É o orégano muito bom. Então, dá o orégano. Palmas, palmas, palmas. Aqui, olha, que a gente mostrou agora lá, que o Lucas ralou, noz moscada, né? A noz moscada eu quase não utilizo na cozinha. Porque, na verdade, eu sou preguiçosa e eu tenho preguiça de ralar, como ele fez lá. E eu sei que assim ela não é tão boa quanto raladinha ali na hora. É isso mesmo, Soraya? Ela é prática, né? É assim, né? Se você comprar ela em pó, já ela é prática. O aroma dela fica mais intenso quando você rala na hora. O sabor fica mais intenso quando você rala na hora. Seria até legal ter mostrado. Mas são aquelas bolinhas que a gente rala na hora. Nossa, é bem portinha. E onde eu posso usar a noz moscada? Com o que fica boa? Você pode usar em massas, né? Nos molhos com massas. Eu gosto muito em carne, eu gosto. Só que tem que tomar muito cuidado, porque a noz moscada em excesso, ela amarga, né? Então é um toque que a gente utiliza pra noz moscada. Gosto demais dela. Ela dá um sabor diferenciado. Ela fica muito boa no molho branco. Dá um sabor diferenciado pro molho branco, que geralmente o pessoal acha que é um molho sem sabor. Verdade. E ela tem um... Todo mundo gosta muito dela porque ela é uma plantinha afrodisíaca. Então ela aumenta a parte hormonal. Olha lá, Dona Maria! Apoio no molho, Dona Maria! Ajuda na parte hormonal. Ela ajuda muito a parte de memória e concentração. Muito bem. Então ela é conhecida como a planta... É, ela tem essa vantagem de ser uma planta afrodisíaca, né? Uma erva afrodisíaca. Muito bem. Bem-vinda. Bem-vinda também. Muito bem-vinda. A nossa noz moscada. É. A manjerona. Nunca usei manjerona na minha cozinha. Já usei manjericão. É parente da manjerona ou não tem nada a ver? Ele é diferente no tamanho, né? Eu não sei se a gente tem alguma manjerona ali, mas o manjericão tem folhas mais largas, tá? O aroma é diferente, mas muito saborosa. Eu utilizo em carnes, em temperos de carnes, tipo macerar um alho com um pouco de sal e manjerona pra temperar uma carne vermelha, um peixe. E também você pode usar os galhos dele durante a fervura do molho, né? Muito bem. Fica muito legal também. É diferenciado, é um tempero bom. E boa pra saúde também, como você tinha falado, né? Boa pra saúde. Isso, ela ajuda muito pra parte de cortar a diarreia. Você pode fazer o chá, tanto ela no extrato seco como na plantinha. E ela é muito parecida com o sabor do orégano. Então se você não tiver o orégano, tiver a manjerona, ela vai dar mais ou menos o mesmo toque no alimento. Mas ela tem esse benefício pra diarreia. Faz o chazinho e vai dando pra criança, adulto, sem contraindicação. Ajuda pra diarreia. O louro a gente já mostrou lá no vídeo, também já falamos. Vamos pular pro gengibre, então. O gengibre, eu gosto muito dele e eu costumo fazer chá de gengibre em casa, mas eu uso o gengibre. O gengibre em pó, não costumo usar. Onde que ele vai bem, Soraya? Você pode substituir o alho pelo gengibre. É? Na Inglaterra, eles usam mais o gengibre do que o alho. Mas pra temperar a comida, o arroz, o feijão? Pra temperar a comida, o arroz, o feijão. Você tá brincando? E freita ele no óleo? Você pode usar direto no alimento, porque esse aqui tá em pó. Isso. Mas se você quiser usar o gengibre em natura, você pode dar uma refogadinha no lugar do alho. Ai, que legal. Em peixes, molho branco também, um molho mais pra peixe, né? Que você vai utilizar pra carnes brancas, você pode colocar um pouco. Olha aí. E o gengibre você sempre traz, né, Sandra? Sim, sempre trago. Nos sucos, nos chás. Nos chás, isso. E completando o alimento, o gengibre pode ser usado muito nos frutos do mar. Olha aí. Ele ajuda a eliminar a toxina que os frutos do mar podem te causar. Ótima dica. Então, ele é fantástico pra isso. Todo temperinho que tiver os frutos do mar, você pode acrescentar o gengibre. E hoje ele tá bombando, estourando em uso no emagrecimento. Ele acelera o metabolismo, né? Então, ele ajuda também a reduzir o apetite. Então, você toma o chá do gengibre, você pode acrescentar a ele uma colherzinha assim no pozinho, no suco detox, que é o nosso suco verde. Você pode usar o dedinho dele, que o gengibre é uma raiz, né? Você pode usar um pedacinho, pode triturar. E na culinária japonesa, na chinesa, eles usam demais, inclusive pra digestão. Então, ele ajuda muito. Sensacional. Então, o gengibre também tem muitas propriedades boas. Ele é anti... Inflamatório. Inflamatório, né? Isso também. A gente come gengibre. Eu como quando eu tô com algum problema. Esse gengibre, já que vende na farmácia, né? É, mas eu gosto de cortar ele in natura mesmo. Ajuda a garganta, né? Pode jogar água também, não pode? Pode ficar água aromatizada. Você corta um dedinho dela, pode pôr um limãozinho e vai tomando durante o dia. E um detalhe importantíssimo, gente, em tudo isso que a gente tá falando. O preço. Como é barato. É. Tudo isso que a gente tá falando, como é baratinho, o gengibre é muito baratinho, tudo isso que a gente tá falando é muito baratinho mesmo. E dá pra você comprar tranquilamente mesmo, sossegado. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo, porque ainda temos aqui mais alguns temperos que eu quero te falar, inclusive esses dois aqui, olha, que eu tô deixando por último, pra te falar a substituição do sal, ou pelo menos a redução do sal na hora de você preparar os alimentos aí, tá? A gente vai pro intervalo e volta já já pra terminar a nossa bancada de temperos, que tá bem legal, né? A gente já volta. Olá, estamos de volta. E, gente, a Tati foi até um restaurante tailandês. Essa culinária utiliza muitos temperos. Alguns são bem comuns e outros são bem diferentes. Pra gente conhecer agora, veja. A culinária tailandesa, rica em cores e sabores. Uma alquimia perfeita entre temperos e o prato, que impressionam qualquer paladar. O diferencial são as nossas especiarias e o jeito que a gente faz, né? De como que a gente trabalha com essas especiarias, sempre mesclando um pouquinho mais forte, com mais fraco, e aí casando esses temperos, formando esse prato que é uma explosão de sabores. Por isso que dá essa explosão, como você mesmo disse. Exatamente isso. São os temperos, a variação dos temperos. São as variações, sim. A gente consegue colocar desde o manjericão até o gengibre junto e os temperos mais fortes, e aí mesclando e chegando nesse ponto que a gente fala, nossa, o que eu tô comendo? Tem uma dúvida, mas sente aquela explosão muito bacana. Hoje nós vamos fazer um prato chamado... Pipe. Correto. Pipe. Isso. E esse prato, ele vai muitos temperos. São quase 10 temperos, a gente pode dizer? É isso. Tem uma variedade muito grande. É bastante, né? São bastante temperos que a gente usa. Verdade. Bom, aqui a gente usa o óleo poró, cebolinha, manjericão. O manjericão a gente aproveita também a usar as flores. Por quê? Ah, não apenas as folhas. A folha, ela dá o gosto e as flores, ela dá o cheiro. Então a gente utiliza o gengibre, o óleo, o azeite que a gente usa, pimenta e sal. E sal. Todos os temperos que a gente faz, a gente faz um mix, a gente não faz um pesto, tem tomar cuidado, a gente faz realmente, a gente coloca ele pra que fique assim. E ele é trituradinho. Trituradinho, picadinho, processado e vira assim. Fica cheiroso. Acho que uma delícia. Olha. É que televisão não tem cheiro e vocês não vão poder acompanhar tudo isso, mas eu vou tentar descrever essa sensação e depois, claro, que eu vou provar, viu, Milene? Eu vou provar, Milene. Vamos lá, então. Eu disse pra vocês que o cheirinho não ia dar pra sentir, mas fica maravilhoso, não é, Milene? Gostoso, né? Que cheiro gostoso que fica. São os temperos. São os temperos. É esse que sobe, é esse que faz. Porque a gente tá usando legumes, tá usando brócolis, tá usando chibet, champignon e cebola roxa. São coisas que as pessoas têm em casa. Simples, bem simples. E é tudo aquilo. Você sabendo utilizar, vai dar esse aroma e um sabor espetacular. Eu sempre brinco com o pessoal que a gente não pode brigar com os temperos. Então, mais forte, mais fraco, a gente tem que ir devagarzinho e até chegar numa consistência bacana que a gente não briga. Eu vou colocar aqui tomatinho de cereja. Ah, legal. Tomate de cereja eu só piquei ele pra que vai dar uma corzinha mais bacana. E agora finalizo? No prato. Agora finalizo no prato. E é o momento que eu mais gosto, que eu vou provar. E aqui estou com o prato, o meu, da Milene. Milene, é o que você disse. O cheiro fica espetacular. E é tudo aquilo. O tempero tem que ser algo pra agregar o sabor e não que ele brigue ali no meio do prato. Isso mesmo. Ele não pode ser aquele vilão, né? Na hora que a gente fala, nossa, que cebola é essa? Então a gente sempre deixa aquele temperozinho, aquele gostinho que você vai sentir o seu tempero. Vai tentar reconhecer o que que é, mas vai dar aquela explosão de sabor. Eu vou fazer isso? Vou tentar reconhecer agora. Vamos lá. Chegou o momento. Realmente é uma explosão incrível. que você percebe o sabor do gengibre suave, você percebe o sabor dos outros ingredientes também que aqui estão, a pimenta também, mas não é nada forte. Não, eles são totalmente equalizados, né? Fica muito gostoso, é isso. Equalizar o sabor. E assim você vai ter um prato espetacular. Isso mesmo. Tudo na vida tem que ser equalizado, né? Tudo na vida. Não adianta pensar que porque é tempero você tem que misturar tudo. Menos é mais. Menos é mais. Adorei a dica. Agora eu vou fazer o quê? Vou continuar aqui comendo, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Meio de 36, a gente vê uma beleza de prato como esse. É sacanagem com a gente, né? Ufa, dá fome. Ô meu Deus do céu, que delícia. Muito obrigada, viu? E olha, aqui o curry é muito usado nessa culinária, não é, Soraya? Na culinária, na culinária indiana e na nossa também, né? É, gostoso. Eu acho que o interessante dos temperos é você fazer uma mistura, fazer uma fusão aí e achar o que é legal. Eu uso curry até em galinhada, às vezes. Gosto de fazer uma galinhada diferente e tal. Um arroz com abacaxi, na carne de porco. E ele é aromatizante, ele é saboroso, né? Então você pode estar usando, fazendo um arroz, às vezes, um arroz bobinho aí, usa um curry com folha de louro. Fica bacana. E o curry faz bem pra saúde? Faz muito bem, só que ele tem um segredo, né? O curry, ele é uma mix de tempero. Então todo mundo confunde ele com a cúrcuma, que é o açafrão. Entendi. É, só que ele chama, o curry que é um mix, então são vários temperos, ele é uma planta única, ela tem um enigma, inclusive, sobre esse sabor, que eles descobriram que esse sabor é a mistura de temperos que dá o sabor verdadeiro dessa planta. Que tá aqui, que é o açafrão que tá aqui do a gente. Isso, tem o açafrão, manjericão, pimenta, o açafrão, isso. Até a cor, né, bem parecida. A gente pôs até a páprica do lado, que é tudo meio que parecido aqui. Eu posso misturar? Como é que eu faço com tudo isso, Soraya? Como que eu sei qual que eu uso? Qual que eu uso? Você usa a páprica? Você usa o açafrão? Você usa o curry? O açafrão, ele entra direto no cozimento, não no refogado. Quando você colocar, por exemplo, uma água, você já pode colocar o açafrão, ele vai dar uma cor, além do benefício da saúde. E o curry, você pode estar refogando junto, por exemplo, com o alho, ele dá o sabor, agrega cor também, e a páprica também, você pode estar finalizando com uma páprica. A páprica, ela não tem muito sabor, tem? Ela é mais cor. Assim, ela não tem sabor, mas ela dá um sabor de defumado, por exemplo, numa carne, num molho. Se eu não conseguir falar mais, vocês que vão continuar o programa. E tem a páprica, essa é a páprica doce. Graças a Deus. Graças a Deus. A páprica picante, eu utilizo em frangos, em carnes que, às vezes, precisam de um tempero melhor, só que a páprica picante, ela é mais ardida do que uma pimenta. Então, tem que tomar muito cuidado na utilização dela. Mas é um tempero que eu uso muito, todos esses. Muito bem. E em benefício, sem dúvida, o açafrão, que é conhecido muito a cúrcuma, né? Um anti-inflamatório fantástico, hoje muito usado para dores, inclusive a dor da artrite. Olha! É, hoje nós temos já o açafrão reconhecido como uma medicação anti-inflamatória. Ai, que maravilha. Um fitoterápico. E também o preventivo para o Alzheimer. Puxa! É, então, assim, todo mundo, com certeza, poderia estar usando ela no pozinho, pelo menos uma colher de café, na salada, na comida. Não tem contra-indicação nenhuma. Nada de contra-indicação. Direto da água, dilui com um copo de água, um anti-inflamatório analgésico natural. Que bom, né, gente? E tão pouca gente usa, né, não sabe, com falta de informação. E aí, de preferência, sempre ele no cru, você aproveita mais. Então, como a Soraya disse, não ferver todo no alimento, deixa para acrescentar sempre no final do alimento, porque a temperatura, ela acaba tirando o princípio ativo. Entendi. Aí ela vai ter uma absorção melhor. Perfeito. A canela, gente, a canela, adoro a canela, adoro fazer chá de canela. É bom demais, né? Gostoso. Agora no inverno, se tiver inverno... Eu só uso a canela em prato doce, sabia que eu estava pensando nisso? Não, eu uso em vários pratos também. A galinhada é um prato que eu coloco, canela... Eu cheiro a canela e eu lembro de arroz doce, eu lembro de canjica, eu lembro de quentão. Ela tira a vontade do doce. Tira? É, a canela tira a vontade do doce. Então dá-lhe canela na vida, gente. Como é que é isso? Onde você usa? Uso engalinhada, uso num tempero de frango, né? Se quiser fazer um refogado com frango, então você pode colocar canela, o louro, um toque de açafrão. Você vai fazendo uma combinação de temperos e ela dá um sabor. Tem que tomar cuidado para usar, porque ela rouba o sabor de tudo, né? Além do aroma, o sabor. E como eu sou de família árabe, a gente usa muito a pimenta síria, tem canela. Então a gente está acostumado, mas eu tomo muito cuidado para os meus clientes não se perderem aí. Se perderem na canela. E ela está sendo muito usada como perda de peso, né? Ela ajuda muito para funcionar o metabolismo. Então o único cuidado é quem tem a pressão um pouquinho mais baixa. Porque ela ajuda a baixar nível glicêmico. Então se você tiver uma tendência baixa de pressão, cuidado para estar usando. Você pode pôr ela no suco verde, você pode estar tomando como um acelerador de metabolismo. Um pó, né? O pozinho. Ou você faz o chá com ela na casca mesmo. Só tem que ter esse cuidado, porque ela pode baixar um pouquinho a pressão. Meninas, vamos falar aqui rapidinho, que eu preciso mostrar as plantinhas lá ainda, do alecrim. O alecrim, eu adoro ele, eu só consigo usar ele na batata. Adoro. Ai, batata com alecrim no forno. Oh, coisa boa. Eu tempero carneiro com ele. É bom o alecrim para a saúde? Com certeza, plantinha da alegria. É, planta da alegria, da alegria. É mesmo. É planta da alegria. Para carneiro, para porco, né? E eu vou te mostrar. E é linda essa plantinha. Agora esses dois aqui que eu quero te falar, gente, são os legais, importantes. Lemon pepper, limão, pimenta e sal. Que é gostoso para temperar peixe, que é gostoso para tudo. Um temperinho mix, muito legal. Boca. E esse aqui, me explica dele, Sandra, porque a gente fez um programa de sal semana passada e eu falei exatamente isso. Que você pode ter um mix de temperos na sua casa, onde você pode substituir, muitas vezes, o sal e deixar a sua comida temperadinha e saborosa. Isso. Esse é o nosso famoso chamichur, tá? É uma combinação também de temperos e livre do sódio, que é o sal. Então você consegue o sabor muito gostoso sem estar usando o sal. Porque no emagrecimento, numa baixa de pressão, você tem que ter cuidado com o sódio hoje. Não só com a redução do teu alimento, né? E aqui tem um mix de todos os temperos que nós estamos falando junto. Tá. Então você consegue pôr na... Isso é fácil de encontrar? Muito fácil. Você consegue pôr na carne, na salada e colocando um azeite e um vinagre, ele fica o famosinho molhinho pra churrasco. Você pode pôr na salada também, muito gostoso. Só que o benefício maior dele é que você não precisa estar utilizando o sal. Nossa, parece que tem sal. Já. Ele dá o sabor... Não tem sal aqui? Não, não tem sal. Gente, é salgadinho. Esse é o chamichur. Meninas, obrigada. Adorei, ó. Dica pra saúde, hein, galera? Vamos lá, é salgadinho, é salgadinho mesmo. Muito obrigada. Agora você pensa. Obrigada. Mira, adorei tudo que você falou, mas eu queria tanto ter esses temperos fresquinhos, eu queria tanto ir lá na minha hortinha e colher. Também pode, né, meninas? Eu vou mostrar agora pra vocês ali, olha, com o seu Antônio. As plantinhas já estão aqui no SBT e você e eu posso sim ir lá na minha hortinha colher tudo fresquinho. Não é verdade, seu Antônio? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por perfumar ainda mais o nosso estúdio, viu? Bondade, sim. Com certeza. Olha, gente, que gracinha. Olha, desculpem a minha ignorância, mas esse aqui, ó, é o orégano que eu acabei de mostrar pra vocês. Com certeza. É o orégano, né, seu Antônio? Sim. Posso experimentar? O orégano, a hortelã, o alecrim, o manjericão, salsinho e cebolinha. Meninas, o orégano é bem mais forte assim. É. Forte. É, é natural, né? Mais saboroso. Seu Antônio, você já comeu assim? É. Não é minha praia, mas a hortelã é, a salsinha é essa, entendeu? Cada um... Mas que gracinha, né? E hoje, não sei se você quer alguma orientação sobre a sua vossa. Você ouviu que eu tô com fome, né? Até o fim do programa não vai ter só os talinhos aqui. Com certeza. Pode falar, pode falar que eu como. Enquanto o seu falo, eu como. Hoje é possível ter uma horta dentro de casa. Basta querer. Entendeu? E quem mora num apartamento, por exemplo, o senhor acha que é possível ter um vasinho como esse também? É possível, é possível através de floreiras, de vasos. É só querer. Primordial, não pode deixar de faltar pelo menos o sol da manhã ou o solzinho da tarde, bem de tarde. Tá. Porque a planta é igual um ser humano. Tem que ter luz pra sobreviver, senão não sobrevive. Mesmo o sol forte daqui? A única, assim, obstáculo é que a pessoa pode comprar algum tipo de carrinho pra locomover esses vasos, entendeu? Pra tomar um solzinho da manhã. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos alternado a cada dois dias, entendeu? Porque se ficar no sol também muito tempo, também não pode, né? Normalmente que vai murchar. Porque a quantidade de massa que tem aqui dentro, de terra, vegetal ou substrato que seja, não traz a subsistência dela como se fosse na terra, na horta natural. No chão, né? No chão. Como se fosse no chão. Agora, eu não tenho, vamos supor, experiência nenhuma. Eu vou até lá, na Plant Garden, pra aprender a fazer um vasinho como esse daqui. Eu consigo? Consegue e a pessoa especializada pra te dar todas as orientações. Olha que legal, gente. Pra você ter esse tipo de vaso dentro de casa, curtindo essas plantinhas que você vai usar no seu dia a dia, nos temperos. Olha que graça. Então, eu vou falar de novo. Esse aqui é o manjericão. Manjericão. Não parece de mentira? Parece de mentira, de pão verde. É real. O alecrim que a gente... Você pode taparar uma florzinha e você não vai mastigar, mas o cheiro dela é... Mastigo também, você pensa que não? Eu tenho manjericão. Eu tenho lá em casa. É? Hum. O alecrim. O manjericão lembra brusqueta. Olha, tá vendo como que é a memória olfativa da gente, né? É, o manjericão lembra brusqueta. Não tem jeito. O alecrim que a gente acabou de mostrar. O alecrim também é lindo demais, né? Com certeza. Se você sentisse o perfume que tá aqui, gente, vocês não têm ideia. E não sou eu, não. As plantas. O senhor também tá cheiroso. O senhor tá bem cheiroso também. A hortelã maravilhosa. O orégano. O orégano. O orégano. Você se encarrega dela rebrotar. Eu não preciso plantar novamente? Não. Não há necessidade por um bom período. Eu só... Eu tenho que cortar. É, por aqui mais ou menos onde ela possa começar a se desenvolver. É acima desses... De onde ela começa a sair aqui. Olha que gracinha, gente. Bonitinho, viu? Muito legal mesmo. E olha que bacana. Bom, todo mundo já sabe. Mas você vai lá e você compra a sementinha assim, olha. Como, por exemplo, essa daqui da cebolinha verde. Então, você vai, compra. Eles vão te informar. Aqui atrás tá dizendo a época que você vai ter que plantar. Tudo certinho. As instruções pra você plantar. É, porque cada um, às vezes, tem alguns que... Normalmente, esses temperos, é quase o ano todo. Entendeu? E aqui é o pacotinho. Mas tem algumas que tem alguns meses que desenvolve melhor. Agora, aí você vai me perguntar. Mas e em quanto tempo? É. E cada planta dessa, ela tem um tempo. Uma é com 30 dias. Outra é com 15. Outra é com... Eu já tive um caso particular no meu. Com salsinha que demorou quase 90 dias pra brotar. Olha. Mas eu não sei se eu plantei ela numa época errada. Ou se a semente tava velha. Mas aconteceu isso comigo, particularmente. Depende, né? Eu acho que depende de tudo. Mas depende de cada caso. Mas hoje, com a evolução que tem, aqui traz todas as orientações. É só a pessoa acompanhar. Com certeza vai ter sucesso. Muito bem. E agora existem também muitas hortas verticais, que são muito bonitinhas, né, gente? Perfeitamente. Que você pode fazer no seu apartamento. Tem muitas ideias legais que a gente pode... Você pode desenvolver. E em espaços pequenos, você consegue ter uma horta desse jeito na sua casa. E é tudo bem baratinho, né, senhor Antônio? Tudo baratinho. E veja bem. Pode ser em vasos também. Hoje tem vasos, já tá escrito, com cebolinha, salsinha, manjericão, entendeu? Individualmente, se você queira. Não queira fazer assim. Aqui tem dois tipos, dois. Cada floreirinha. Cada um, né? Essa aqui talvez fique um pouco mais assim. Porque se você tiver um tipo de locomover, como você falou, tem essas... Nós temos lá um produto de madeira. Que põe as três, as três, um em cima da outra, assim, entendeu? Se você tiver uma forma de pôr umas rodinhas embaixo ali pra locomover, pra tomar o sol, beleza. Vai pro sol e volta. Não tem mais o que... Isso aqui não precisa nem escovar o dente mais. Com a mão folhinha dessa aqui de manhã. Tô sentindo. Vamos sentar aqui, senhor Antônio. Vem cá. Pode ficar aqui. Muito obrigada. Pode sentar aqui junto com a gente pra bater um papo. E me fala uma coisa, você, chefe de cozinha, Soraya, você usa sempre as folhinhas assim... Pode sentar aqui do meu ladinho, senhor Antônio. Vem cá mais pertinho da gente, isso, pra bater um papo. Você usa sempre assim mais fresquinho ou você prefere usar o tempero seco? Eu tenho todos os temperos secos, porque na falta de, né? Eu tenho plantados, eu moro em chacra, então eu tenho a minha cozinha montada onde eu moro, né? Na chacra. E eu tenho vários temperos. Eu prefiro, eu adoro, eu faço jardim de temperos. Então, hoje eu quero usar o alecrim com o manjericão, vou lá com a minha tesourinha, colho e uso na hora. Mas também carrego os meus temperinhos desidratados, que fazem a festa também, não deixa nada a desejar. E de decoração... Ó, estão me dando bronca aqui. Estão me dando bronca que eu não falei do cominho e do tempero baiano. Ah, o cominho. Por favor. Eu sou fã de cominho. O pedido do meu telespectador sobre o cominho e o tempero baiano. É bom, né? O senhor gosta de tempero na comida, seu Antônio? Olha, eu gosto, mas como faz um pouco de mal, dependendo, principalmente a pimenta. Então, eu evito um pouco. Mas eu gosto. Abuso. De vez em quando é abusadinha, né? E aí, o cominho e o tempero baiano? O cominho, em várias culinárias, né? E nos ovos mexidos, o cominho vai super bem. Na comida mexicana, a base é cominho. Muita gente não sabe, acha que é só o coentro, coisa e tal. Mas a base é o cominho. Gosto demais. E o tempero baiano tem pimenta, né? Ele é mais forte. Ele é um mix. É quase um chimichurri. Ele é quase um chimichurri. Quando você vê pra comprar, ele é quase... Mas ele tem pimenta. É, ele sobressai, por isso que é o baiano. Porque sobressai vários tipos de pimenta. Nossa. E que é muito boa. Sabendo usar, a pimenta é muito boa. Ai, ai, ai. E agora, e o coentro, né, gente? O coentro tá ali junto com a uva passa, né? Que a gente fala. O coentro tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Na hora que o senhor chegou com a cebolinha ali, eu já fui logo olhar se era salsinha ou se era coentro. Porque o coentro, se fosse coentro, eu ia cortar. Porque, gente, coentro... Mas tem pessoas que gostam. Coentro não rola na minha cozinha. Tem muito sabor do alimento, né? O coentro, você tem que ter um cuidado com ele. Mas é a nossa cultura aqui no estado de São Paulo que não usa o coentro. Mas eu aprendi a usar porque eu tenho vários clientes que gostam. É, o problema é da Nathalie, ó. Nathalie Santos de Mirandópolis. Nathalie, beijo pra você, ó. Tempero que eu mais uso é o tempero baiano e eu gosto do coentro. Mas as minhas crianças não gostam do coentro. Yes, eu tô junto com as suas crianças. Chama as duas aí. As bebidas nordestinas sobressaem muito coentro. Todos os pratos baianos são a base deles. Mas assim, uma dica, Mira, é usar tudo isso que nós temos e reduzir a quantidade de sal. Exatamente. Hoje você não precisa do sal pra os temperos, que são os condimentos comprados hoje. Nós temos tudo natural com muito benefício à saúde. Isso que é importante, né? Isso, então vamos assim, cada um tentar ter tua plantinha em casa e evitar os condimentos, né? Que acaba trazendo um malefício pra nossa saúde. Muito bem. E eu quero aproveitar e fazer um agradecimento especial à Codilar, que nos trouxe todos esses temperos aí que a gente mostrou pra você agora. Um beijo pro pessoal da Codilar aí, que deixou o nosso SBT e você bem temperadinho hoje, viu? Muito obrigada. E a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Isso. Oba, estamos de volta e agora é hora de conhecer os prêmios que o SPCAP tem pra gente. Atenção, Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 fã. O terceiro prêmio, outra moto pra você, 160 fã. E no quarto prêmio, o novo carrão da Hyundai, é o Creta Zero Kilômetro. E tem também os giros da sorte, gente. Mais 10 chances de você ganhar 10 Fiat Smob, um pra cada ganhador. E comprando o seu certificado de contribuição, que custa somente 20 reais, você concorre a todos esses prêmios. E ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é agora, domingo, dia 9, aqui no SBT, ao vivo, às 9 horas da manhã. Então não perca mais tempo, corra e compre o seu certificado ainda hoje. Aproveita. E ó, a gente vai continuar o SBT e você, falando que você pode ter a sua horta aí na sua casa sim. E tem diversas ideias na internet, como eu te falei agora há pouco, da horta vertical. Mesmo que o seu espaço seja pequeno. Dá só uma olhada nas fotos que a gente vai te mostrar agora, só pra aumentar um pouquinho a sua criatividade aí na sua casa. Inclusive você pode fazer de garrafas pet também. Dá só uma olhada. Olha que legal os vazinhos, como o seu Antônio comentou agora. Tá vendo? Parece ser até na lavanderia. Você pode colocar aí os vazinhos tranquilamente aí na sua casa. Pode passar. Ó lá, que gracinha com as plaquinhas. Que legal. Parece ser o orégano aquele ali, ó. O milho e o alecrito, né? Ah, tá com a placa, Mira. Acorda. Então o milho é bom demais. Eu fiquei olhando pra planta. Olha lá, que legal. Ela reaproveitou os potes. Que lindo. Que legal, gente. Gostei desse aí. Colocou uma presilha, ó. Uma presilha. Olha lá, seu Antônio, gostou desse? É, gostei. Bacana. É criativo, né? Não é? Muito criativo. Esse, olha que lindo. Show. Na janela da cozinha, fica lindo. Ai, gente, na janela da cozinha. Isso. Então, fundamentalmente, é aquilo que eu digo. Tem que ter o sol da manhã. Não é um sol forte, porque senão, consequentemente, pela quantidade de terra ou substrato que você colocar, tanto um como o outro, ele tem, como ele tem o carvão vegetal, ele resseca mais rapidamente. E o sol daqui é muito forte, né? E aí, com certeza, a planta não vai suportar. Não tem jeito, né? Portanto, é aconselhável que você deixe só naquele solzinho da manhã, ou bem de tardezinha. E não precisa ser todos os dias, porque dá um pouquinho. Mas se você gosta de planta, você vai curtir elas, né? É, vai cuidar. Então... Eu acho que tem que conversar com a planta pra dar certo, né? Também. Não tem jeito. Tem muita gente mandando aqui. Oi, boa tarde, Mira. Meu nome é Silvânia. Silvânia, estou assistindo o programa e estou adorando as dicas de tempero. Muito bem. Tem muita gente gostando aqui. Agora, me fala uma coisa. Vocês acham que dá pra congelar esse tempero? Porque tem gente que curte, mas tem gente que gosta da parte prática da coisa, né? Eu, por exemplo, congelo a salsinha e a cebolinha. Quando eu vejo que tá legal no mercado, que eu quero aproveitar, eu compro bastante, pico tudo, congelo tudo. Só a salsinha e a cebolinha. Você consome ela rapidinho, que não tem problema. É. Pra fazer o suco detox, eu dou a dica de congelar a folha da couve, o hortelã, a salsinha. Você faz o pacotinho, passa no insufilme e congela. E consome durante a semana. Que aí você vai ter ela fresquinha, né? Bate na hora. Mas assim, não deixar por muito tempo. Que aí ela vai perder a propriedade. Eu não gosto muito, assim, pra cozinha de alguns temperos congelados, tipo a salsinha. Mas é critério meu. Como tem uma rotatividade, mas muita gente faz isso. É, a gente que não cozinha tanto, né? Tem foto aqui no meu celular. Será que a gente consegue mostrar? A Cíntia de Arassatupa mandou o pé de manjericão dela. Ai, Cíntia, vamos ver se eu consigo mostrar aqui a sua foto. Acabou de chegar no meu WhatsApp. Olha que pezão de maracujá da Cíntia, gente. Que coisa. É de manjericão. É de manjericão, desculpa. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha, é super florido aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui pra mostrar. Manjericão é o roxo. Que lindo o manjericão. É a flor roxa? É. Olha. Ah, legal, Cíntia. Parabéns. Olha que graça. É. Show, show, show. Muito legal. E ela mandou mais uma planta aqui, que eu não sei qual que é, mas ela tá dentro de casa. Essa aqui, o senhor conhece? O meu problema é de óculos. O meu óculos. Então, vamos lá. Vamos mostrar uma planta linda que ela mandou aqui também. Daqui a pouco eu vejo qual que é. Vamos ver se a Sandra conhece essa planta aqui. Não é hora pronobis? É. É hora pronobis. Deixa eu ver. É hora pronobis. Parece, né? Parece hora pronobis. É ela, né? É hora pronobis. Tem proteína. Deixa eu ver se ela mostrou. É, ela só pôs aqui que é o manjericão que ela tem em casa. Mas que gostoso, né? Que as pessoas conseguem ter esse mix dentro de casa e já poder usar nos temperos, né? É bom demais. Então, o tempero tá liberado, eu posso utilizar. Mesmo a pimenta. A pimenta faz parte, como a gente mostrou ali, mas tem alguma precaução? Alguém que tem algum problema de saúde deve conter um pouquinho a pimenta? A pimenta, de preferência, é a pimenta fresca, né? A que pode causar um pouquinho o estômago é a famosa pimenta do reino, que é a famosa, a triturada. Então, ela sendo a natura, não tem contraindicação não. Pelo contrário, ela até ajuda na digestão. Tem uma dica pra quem vai usar, por exemplo, o dedo de moça, algumas pimentas, é tirar a semente e aquele veiozinho branco que fica no meio dela. Ela acentua. Aquilo lá, você vai tirando, você vai diminuir a ardência, né? Então, não vai te prejudicar tanto. E ela é super saudável, sabendo usar, sabendo utilizar a pimenta do dedo de moça, principalmente. Tem a pimenta biquinho, que ela não é agitada. Não dá pra ser utilizada. Muitas, ela tem, né, o mito, que muita gente fala que é o mito, mas que é a verdade, ela rouba gordura. Então, quando você consome ela, porque ela acelera e aí, por tabela, ela vai roubar a gordurinha. Mas, desde que seja ela a frutinha mesmo. Olha aí, então dá ali pimenta também, gente. Então, dá pra usar pimenta. Ô, meu Deus, os temperos só fazem bem pelo jeito, né? Você já viu que em Rio Preto é lotado de árvores de pimenteiras, aquela pimenta rosa. Você já viu? Não, não, não. Começa a reparar. São árvores, as bolinhas, você vê elas bolinhas vermelhas, que são pimenteiras. Dizem que aqui lá é a pimenta do reino dos Estados Unidos. Não sei se você pode ser. São vários estágios da pimenta ali, né? Que legal. Que você pode tirar e utilizar. Olha aí, muito bem. Até isso, São José do Rio Preto tem de boa. Ah, que presente. Ah, que bom. Meninas, muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Foi um ótimo programa. Obrigada, Soraya. Obrigada, Sandra. Obrigada, seu Antônio. Foi sensacional. Foi um prazer por trazer os vazinhos. Prazer foi todo meu. Você aí de casa, também foi um prazer estar na sua companhia. Muito obrigada. Que você tenha um dia bem temperadinho e bem gostoso, tá bom? Amanhã eu estou de volta ao meio dia. Espero por você, claro, né? Não se esqueça. Vai lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook e curta as fotos. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.